Em Cuiabá, a Secretaria de Saúde do município está fazendo mudanças em relação ao funcionamento dos polos de vacinação contra a Covid. Naiana Bricá tem os detalhes pra gente, vamos ver. O Ulisse levou os dois filhos para receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Sem saber das mudanças dos polos de vacinação em Cuiabá, ele foi até o Senai, na Avenida 15 de Novembro, no bairro Porto. Mas o local, desde o dia 3 de dezembro, não atende mais o público. Fui no Senai, chegou lá, eu fui o informado que tinha transferido o polo aqui pra Unique, e a gente veio aqui pra Unique. Achou mais prático aqui? Aqui tá bem tranquilo, né? Bem, até que tá confortável. A localização? Também é fácil de achar. Ele teve que andar um pouco mais até a Universidade de Cuiabá, que fica na Avenida Beira Rio, que agora é o novo polo de vacinação. E lá foi tudo muito rápido. Depois de poucos minutos, os dois logo foram imunizados. E aí, o que o senhor achou do atendimento? Foi rápido, foi tranquilo. Este passa a ser o principal polo de vacinação em Cuiabá, mas a procura ainda é pequena. No primeiro dia, foram atendidas 150 pessoas. Atualmente, são aplicadas em média 500 doses. Mas a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é atender diariamente mil pessoas. Tá começando a aumentar o movimento, né? As pessoas ainda estão meio perdidas, né? Porque fecharam todos os polos. Então, nós ficamos só aqui na UFMT. Dos polos antigos, apenas o drive-thru da UFMT continua em funcionamento. Além disso, a segunda dose e a dose de reforço são disponibilizadas nas unidades de saúde espalhadas pela cidade. No total, são 21 unidades básicas de saúde e dois polos centrais. Uma grande parte da população já foi vacinada, né? Porque nós estamos com uma cobertura de primeira dose de 90%, segunda dose 80%. Isso falando no público de 18 anos e mais, né? Então, existe um pouco de pessoas que não querem fazer a vacina, né? Inclusive, a gente está recebendo pessoas que estão vindo aqui alegando que perderam o cartão e que eles só querem o cartão em branco para poder substituir o outro. Coisa que eles não vão conseguir. Dona Adelina também não sabia da mudança. Ficou sabendo hoje pelo rádio e aproveitou para levar o neto para receber a segunda dose. Hoje, coincidentemente, eu estava escutando rádio, né? E aí a jornalista informou sobre esse local. Eu achei, assim, muito conveniente para mim que eu estava procurando, né? É perto da casa da senhora? Não estou perto, não. Eu moro no centro, né? Mas, pelo menos, eu só sabia a direção que eu ia, né? Mais tarde, né? Sim, com certeza. Foi rápido? Bem, bem rápido. Bem rápido vir aqui, mais rápido? Achei mais rápido, bem mais rápido.